Agora eu tô vendo uma tela bonitona lá, controle sanitário, plantel, clamidiose. Não vou falar aquele nome lá, porque o Bill como é gaúcho, imagina, só sei o final lá, deve ser que cita-se isso. Não tem R, Cláudio, pode ir, não tem R. Você pode ir com calma, pode ser tranquilo. O caminho todo, pessoal, ele pega no meu pé. Você gosta igual do R. Eu gosto, eu gosto. Essa regionalidade que a gente tem no Brasil, eu acho incrível. Eu adoro todos os sotaques. Eu acho muito curioso. É um hino, né? Não, mas o mais importante de tudo é o sagu. Pessoal, se vocês sabem aí, vamos fazer uma brincadeirinha. Vocês que estão aí no chat, vocês sabem aí a história do sagu lá no Paulinho Bicharia? Quem sabe a história do sagu? Ou se você gosta de sagu, escreve aí quem gosta de sagu e quem não gosta. Ou quem aí está nos assistindo, está entrando agora, se vocês sabem a história do sagu lá dentro do Paulinho Bicharia. Isso aí o Joãozinho me atormentou. A viagem inteira, olha o sagu, o sagu, o sagu. E eu e o Danilo só na boa. Vamos começar. Chega de brincadeira. Valério, assim, ó. Passa pra nós, porque a clamídia, né? O pessoal chama aí de clamídia, né? Doença assim, né? Isso. Você fala o nome científico. O nome popular é clamídia, né? O nome comum dela é clamídia, dessa bactéria. É a doença, se chama clamidiose. E o nome científico dela é um nome até bonito. Se chama clamidófila picitaceae. Clamidófila picitaceae. Clamidófila picitaceae. Aí, eu falei, não tem ERE. Clamidófila picitaceae. Né? Não tem ERE. Então, assim, pessoal, de agora em diante, o Valério vai passar as preocupações, então, de uma doença que está quietinha, mas pode estar lá e prejudicando, com certeza, os nossos plateias. Fala aí, agora com você. Valerinho na tela. Maravilha. Vamos começar, então, tá? Lembrando que, se eu começar a falar muito biologuês, vocês podem perguntar, né? E, assim, vou fazer um apanhado geral aí sobre a clamídia pra gente. E acho que o pessoal pode ficar à vontade pra ir perguntando, né, Cláudio? E a gente vai respondendo no meio do caminho, né? Pra ficar mais fácil, pra ficar um bate-papo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar de clamídia, gente, né? Clamídia é uma doença, né? Que afeta tanto as aves domésticas quanto as aves silvestres ou selvagens, no termo correto. Aqui eu coloquei doméstica, mas entendam com esse doméstica como qualquer ave que é criada pelo homem, tá? Então, isso inclui lá desde as galinhas e perus, chegando até os nossos animais de estimação, nossos inguinex, nossas rozelas, né? E também as aves silvestres, tanto de vida livre como aquelas que também são criadas em cativeira. Então, assim, é uma doença que ela tá muito... Ela é uma... Desculpa, não é uma doença, né? Mas ela é uma bactéria, né? Às vezes a gente tem essa mania, né? De falar que é a doença, a doença, a doença, né? Mas, na verdade, é a bactéria que causa uma doença. E o fato de você ter a bactéria não significa que você vai ter a doença. A clamídia é uma bactéria que vai causar a clamidiosa. Isso, justamente, né? Mas ela é uma bactéria que ela tá difundida, assim, em muitas espécies. Ela já foi encontrada em muitas espécies de aves, tá? O mais característico dela é uma infecção no trato digestivo, que pode passar também pelo respiratório e fazer infecções sistêmicas, né? Que é a famosa septicemia que a clamídia pode fazer, né? E ali eu coloquei, né? Que entre as infecções que acometem os plantéis, ela já foi a mais frequente, né? Então, ali, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente tinha muita clamidófila que citasse nos plantéis. E foi um esforço conjunto com os criadores e com os veterinários, né? Pra que a gente conseguisse, aos poucos, ir radicando isso dentro dos plantéis. Então, por isso também que é importante a gente falar de circovírus, né? Pra gente, se todo mundo tá alerta, se todo mundo tá testando, se todo mundo tá fazendo medidas de contenção, né? A gente pode chegar no que a gente chegou com clamídia, né? Que é você tendo, assim, a baixa presença hoje nos casos de positividade dentro dos plantéis, tá? Continuando lá. Sinônimos, continuando lá. Sinônimos pra doença causada por clamídia picitase. Clamidiose, que é o mais usado. Ornitose, também é um termo bastante usado pra essa doença. Febre dos papagaios, também é um termo usado pra essa doença. E quando, infectando humanos, picitacose. E essa é uma informação importante. A clamidófila, ela é uma bactéria que ela também infecta o ser humano. A gente fala que é uma bactéria zoonótica, que ela pode passar dos animais para os humanos. E aí, ela toma importância muito maior dentro do controle dela dentro do criadouro, né? Porque, além de estar acometendo as nossas aves, pode ser um risco também pra nossa família, pros nossos funcionários, né? Então, é algo que a gente tem que estar monitorando dentro do plantel. Olha lá, pessoal. Já foi diagnosticada em mais de 130 espécies, né? Entre silvestre e domésticas. Entre silvestre e doméstico. E eu vou falar pra você. Só não foi mais, porque, às vezes, a gente não testa, né? Principalmente animais de vida livre. Que, às vezes, não estão dentro de um programa de conservação. Não estão dentro de um programa de monitoramento, né? Mas ela é uma bactéria, assim, que ela não tem aquela especificidade do vírus, por exemplo, do circovírus, dos psittacídeos, que ele infecta só psittacídeos. Essa bactéria, ela transita entre várias espécies de aves. Ela é uma bactéria que tem um potencial de infecção maior entre as espécies, tá? Ocasionalmente, a doença pode ocorrer em surto, né? Mas não é, assim, tão comum como acontece com outras bactérias, né? Como, por exemplo, Clostridium perfringens, né? Que gosta de fazer surto. Salmonella plorum, que gosta de fazer surto. Pasterolose, que gosta de fazer surto. Algumas E. colis, também, que gostam de fazer surto. Mas tem, sim, registro de surto por Clamidophilabicitaceae em criatórios. Olha lá, gente. Papagaio, Calopsita, Periquito e Pupu. Normalmente, são as espécies que são mais acometidos. Que a gente tem mais diagnóstico positivo nessas espécies. Fazendo a gente pensar que essas espécies, de alguma forma, são mais suscetíveis a essa doença. E quando eu falo de papagaios, a gente fala de papagaios de uma maneira ampla, né? Então, tanto o nosso papagaio aqui, a Amazônia Estiva, como os papagaios, como os... Os exóticos? Os exóticos, como o Congo, um Lores, né? E quando a gente vai para Periquito, a gente vai para todos os Periquitos também, né? Até os Periquitos maiores aí, como, por exemplo, o Ringneck, né? É, o Ringneck é todo só da família Periquito. É, justamente. Na verdade, na nomenclatura da Europa, todos eles vêm o nome Periquito antes, né? Então, é um Saurignneck, como Periquito malabar, Periquito radirâmpide e assim por diante. Então, dá uma vastidão de... Por isso que ele foi encontrado em tantas espécies. Olha aqui. Por isso que ele foi encontrado em tantas espécies, né? E, trazendo ali informação muito importante, que ela é uma zoonose, é considerada uma zoonose ocupacional pela OIE. OIE, o Escritório Internacional de Episotias, né? Que fica, então, monitorando esses casos no mundo. Por quê? Porque é uma doença que pode acometer o humano, né? A partir do momento que pode acometer o humano, ela é considerada também uma doença ocupacional. O que é uma doença ocupacional, gente? Se você tem um funcionário e um, né? E trabalha no teu criatório, você é responsável pela saúde ocupacional desse funcionário, né? Então, se acontece um caso de clamídia dentro do seu criatório com um funcionário, né? Você tem a responsabilidade, né? Em cima disso, com o empregador, por ser uma doença considerada ocupacional. Uma doença de trabalho. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri